Música O Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje à tarde os resultados da pesquisa Justiça em Números relativa a 2011. O relatório Justiça em Números é uma pesquisa que permite a avaliação dos tribunais em relação a quantidade de processos, questão financeira e o acesso à justiça. O objetivo é que os dados sejam referência para a criação de uma cultura de planejamento e gestão estratégica no judiciário. A edição deste ano do Justiça em Números traz uma nova metodologia que permite medir a eficiência de cada tribunal e compará-la com o desempenho dos demais. De acordo com o relatório, em 2011, o volume de processos em tramitação no Poder Judiciário brasileiro chegou a 90 milhões, sendo que desses, 63 milhões de processos já estavam pendentes desde o ano anterior e os outros 26 milhões ingressaram em 2011. Foram resolvidos aproximadamente 26 milhões de processos, quase a mesma quantidade dos que ingressaram. O volume de processos resolvidos aumentou 7,4% em relação ao ano anterior e foi o maior dos últimos três anos. De acordo com o conselheiro José Guilherme Vaziverner, esse cenário é resultado da cultura de litigiosidade dos brasileiros. Sob o ponto de vista do número de processos, a gente pode ver que tem havido uma tendência contínua de majoração do número de processos a cada ano. Não só os processos em tramitação, mas os casos novos. Os casos novos têm apresentado uma majoração a cada ano. Isso é importante para mostrar que a litigiosidade do brasileiro ainda está aí, tendo que é um objeto de estudo, um objeto de preocupação. E a gente tem que ter um Poder Judiciário que possa realmente dar conta dela para que o serviço possa ser prestado da forma mais eficiente. Ainda segundo o relatório, de 2010 para 2011, o crescimento do estoque de processos foi de 3,6%. O crescimento do estoque decorre do aumento da demanda, medida pelo número de casos novos, que aumentou 8,8% em 2011. Ainda de acordo com o conselheiro, para tentar gerir esse número de processos, o CNJ tem incentivado a cultura da conciliação. O CNJ tem, historicamente, e continua fazendo isso, sempre incentivando a Semana Nacional da Conciliação. É uma forma de incentivar a conciliação e não fazer só nessa semana, ou seja, incentivar que a conciliação seja feita. Não só a conciliação dos processos que estão em tramitação, os processos que estão nesse nosso estoque dos judiciários, os processos antigos, mas também buscando fazer a conciliação chamada pré-processual. Ou seja, antes do conflito ingressar no judiciário, o CNJ e os tribunais procuram fazer com que aquele conflito seja resolvido e não resulte em um processo. E ainda nesta edição você vai saber mais...